Música 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 Então estou aqui para mais uma vez Deste a deixar de Após um bom trabalho só E essa noite, creio que agora vai ser um caminho diferente Porque não tenho aqui Vou tentar acelerar o meu lado por causa das minhas traves Por hoje É tudo Nada especial Vou adicionar o meu canal Vou adicionar o meu canal Vou adicionar o meu canal Ainda estou a pensar Como vai ser um nickname Depois vemos-nos por aí Vamos adicionar qualquer Com adicionar qualquer Esperança Música Tchau Música Música Olá Youtube Pois é Sou eu outra vez Com um tema Que tem estado na boca do povo ultimamente Pelo visto O nosso primeiro ministro Pelo visto o nosso primeiro ministro Está no top 10 Dos líderes mais sexys do mundo Com isto eu penso Ok Ou o nosso primeiro ministro É realmente sexy Que não me parece Ou então os outros líderes de estádio São realmente Um caso Fora do meu caminho Compreende Eu gostava de saber A vossa opinião Quanto a isto O que é que vocês acham Do nosso líder de estado Que realmente ele é sexy E mais Não devemos esquecer Que Cabal de Silvas Também está incluído Neste top Embora é o lugar 76 A comparar com o primeiro ministro Que tem lugar de número 7 Mas parece que estou a fazer uma apresentação na escola Que queres-te fechar isso rápido Pois é É assim Por hoje é tudo Espero que tenham gostado Cometam um gosto Se gostaram Cometam um não gosto Se não gostaram Partilhem Comentem Subscrevam o canal Comigo Por tudo Comigo Por hoje é tudo Beijinhos Até a próxima Tchau 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 Tchau